Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, né, de como que eu faço aqui no sítio estaquia, né, como que eu faço estaquia de amora, ele é de maneira bem simples, né, porque não tem tanto estaquia de amora, não tem tanto segredo assim não, sabe, é tão fácil, tão fácil, que depois que se faz estaquia, estaquia, no qualquer vasilha, né, se você escolher, aí você tem que deixar ele na sombra, sabe, na sombra, tem que ser na sombra, aí depois que começa a brotar, tem a certeza que pegar, de pegar, daí você coloca ele no sol, mas até então tem que deixar ele na sombra, tá pessoal, então aqui em casa eu faço assim, se você faz aqui um dez estaquia, oito pega, mais ou menos oito, é, oito pega com certeza, tá bom pessoal, daí eu vou cortar uns galhos aqui, ah pessoal, também, é, depois que cai todas as amoras, sabe, depois da colheita que cai, né, acaba a safra da amora, no caso aqui, ainda tem amora, mas vamos mostrar, como que faz estaquia da amora, sabe, para vocês aí, aqui, como que eu faço aqui em casa, então, é, estaquia sim, aqui em casa, depois que cabe a safra da amora, daí que eu faço estaquia, está aqui, viu gente, aqui ó, estou aqui de volta, que vou usar, deu sete mudas, vou mostrar para vocês lá, daí vou plantando sete caixinhas, vou falar para você também pessoal, que aqui ó, qualquer vazia, qualquer vazia que vocês tenham em casa aí, ó, isso aqui é um leite, né, um, um garrafa de leite, né, daí eu corto aqui, eu corto aqui ó, daí faço um pequeno furo embaixo ali, para, para não reter água, a caixa de leite também, então eu faço um pequeno furo aqui ó, né, só um furinho, não preciso mais que isso, daí, eu planto aqui dentro, daí a terra aqui, o que eu fiz a terra aqui, eu coloquei cinza, coloquei, ah, um pouquinho de areia, que eu tinha areia velha aí, uma areia velha, daí eu coloquei aqui no meio, mas pode colocar serragem, né, aí a terra, você raspa embaixo de uma árvore, qualquer coisa, você raspa essa terra, aí eu coloquei ali, né, aí coloquei cinza, aí coloquei, é, serragem, coloquei um pouco de areia, e misturei, é só isso aí pessoal, qualquer terra aí, que se raspar aí, debaixo de um, perto de uma árvore, perto de uma fruta, dá, tá, depois que vai replantando para o campo, daí você faz assim, coloca uma terra boa, né, coloca esterco, curtido, segredo de vaca, essas coisas aí, tá bom pessoal, mas, no início, só faço assim, gente, cheguei aqui, ó, já enchei, coloquei, eu fiz sete, está aqui, sete estacas, né, só que daí fiz o novinho, aproveitando, muda, três novos, o ideal é assim, ó, não muito novo, não muito velho, assim, ó, né, ó, o ideal é assim, daí como que eu cortei, como que eu faço aqui em casa, eu corto rente o nó aqui, ó, ali, ó, dali que sai o raiz, sabe, bem rente ali, eu corto, eu vou enterrar dois ou três, eu sempre oterro dois ou três, mas eu sempre oterro dois, dois nó, dois ou três, quando tiver muito espaço pequeno aqui, ó, quando tiver muito espaço pequeno, que eu vou mostrar aqui, ó, tiver muito espaço pequeno aqui, ó, né, aqui, ó, e eu faço três daí, eu enterro até aqui, ó, até aqui, ó, três, todos eles, três, o que que eu faço? Daí eu faço assim, ó, põe ele aqui assim, ó, olha lá, enterro bem aqui assim, ó, né, não precisa, enterrando bem, aí você aperta, aperta muito aqui, ó, bem apertado, daí, esse aqui é um galinho novo que eu vou pôr aqui agora, né, daí, você vai dar resultado também, aqui, ó, coloco aqui, ó, enterro ele assim, ó, aperto bem, né, pessoal, também, dá para fazer qualquer vazio, ó, isso aqui é, isso aqui é de óleo, né, agora que esse aqui é de orgulho, ó, né, eu aproveito tudo, ali, ó, também é de orgulho, né, eu aproveito tudo, olha, daí eu vou enterrar isso aqui, ó, com óleo aqui, ó, é o três, né, se for curto, quatro, né, aperto bem, é bem sim, pessoal, não tem segredo nenhum, aí, ó, é mais aqui assim, ó, coloco três, aperto bem, assim, até o bem ali, assim e assim, ó, aqui, ó, aí, ó, já plantei, pessoal, é só que é o seguinte, eu invito a lua minguante, eu tiro a lua minguante, eu não posso estar aqui porque eu acho que a lua não é bom, né, se eu tiro a minguante, o resto está valendo, é uma coisa bem simples, ó, não tem segredo nenhum, daqui ele pode morrer, ele pode, só que daqui, pessoal, você tem que pôr ele na sombra, né, aguar ele, né, molhar ele e pôr ele na sombra, aí depois que tiver, depois que tiver certeza que deu raiz e quando começar a sair a pontinha nova da estaquia, daí você pode mudar para o sol, no caso, né, aqui já fiz demonstração aqui, ó, já fiz estaquia aqui, ó, ó, inclusive com a morinha ali, ó, só que daí eu enganei a doca muda com sapateira e a mora, né, enganei, os dois, sapateira aqui, ó, branca e a mora. Agora eu estou com dor de arrancar dos dois, eu vou deixar assim, aqui, ó, outra mora, já está no frutinho ali, ó, a mora ali, ó, está no frutinho e ali, ó, tudo no garrafinho de orgulho, qualquer vazia dá para fazer estaquia aí, ó, não tem segredo nenhum, não tem segredo nenhum, só quando você faz estaquia, né, pessoal, depois que planta, põe na sombra, tem que ser na sombra, depois que tem certeza que pegou, que está crescendo, ó, as ponteiras, daí você põe para o sol e tem que aguar, aguar até a hora de ir para o campo, aí quando chega assim, ó, você pode mudar para o campo, ó, né, eu faço assim aqui, sempre dá resultado bom, aí, ó, tá bom, pessoal? Aí, ó, pessoal, o vídeo de hoje foi isso aí, espero que tiraram um pouco de dúvida de vocês, né, mas qualquer coisa pode fazer pergunta que eu respondo, tá bom, pessoal? O vídeo foi isso aí, um forte abraço, até a próxima!